O Jovem Pan faz um voo num dos helicópteros mais caros do mundo. Acompanhe com Alex Rufo. Você já deve estar acostumado com a super máquina que eu sempre trago pra você aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan. Hoje a gente vai usar um voo bem mais alto junto pra conhecermos o AC-145, que é o helicóptero da Airbus que prima pela potência e excelente espaço interno. Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de 4 pás. Recentemente a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de 5 pás com certificação prevista pro primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3.800, pra garantir um voo ainda mais suave. O AC-145 tem a base do rotor fabricado em titânio e na lateral fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pouso na maior parte dos helipontos das grandes cidades. O line-up do AC-H foi lançado há dois anos e hoje é o cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultraluxo. O AC-H é líder global com 50% de participação nesse segmento, com 135, 145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o monoturbina 125, que é o esquilo, líder global de vendas. O AC-H-130, que na configuração Stylance, traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve e adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora. A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O AC-H-145 Line é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens que são facilmente carregadas pelas duas portas traseiras. Dois motores Safran Helicóptero Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até oito passageiros e com alcance de 647 km atinge um teto de 4.800 metros. Com muita potência, o AC-H-145 Line pode decolar de helipontos elevados com sua capacidade total de carga, 10 pessoas e tanques cheios, mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores. Três unidades do AC-H-145 Line já estão no Brasil. Um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira, o craque Neymar. Outros quatro devem chegar no próximo ano para quatro clientes que desembolsaram 11 milhões de dólares para terem no heliponto ou como alguns sheiks do mundo árabe na sua modesta sala de casa. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.